O que é isso? O que é isso? Pra ele girar em volta dela Tem que botar melhor posicionado então Aí eu acho que agora vai Dente edita e boy né Carrinho girando em volta Pô tá difícil Sabe se vai dar certo? Ó já tá levando a bola Controle de bola já tá operando Percebeu que tá na contramão Derrubar o adversário também tá funcionando Aí ó Olha só Meu Deus Agora vamos parar de zoar Que você nem quer essa porra dessa matinha Salada preta Só de detalhe que a gente não tá usando as baterias que tava tudo descarregando Você tá falando isso pro vídeo que eu... Sinto senhora Porque não faz uma análise da roda que não se tá girando Corretamente E aí A gente... A podeixar para galera de gorro Dobre Deixa eu pegar de fintão